Não saia da frente do seu computador, você está na melhor, você está na TV Cinec, sua TV web. E vamos receber aqui Mike Sorra. Olá, como você está? Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, Igor, é um prazer estar aqui. Só toca aqui, é isso? Só tem aqui. Só tem aqui, é a primeira vez, é a minha primeira vez aqui. Ok, maravilha, é muito bom, muito prazer estar aqui. Então, Mike, deixa eu pegar o seu microfone. Olá! Oh, olá, cara, como você está aqui? Como é que você está, Mike? Eu estou em português, dá para falar devagar, né? Você não entendeu, pergunta. Você veio de Londres. Não, Nova York. Nova York, isso. Perdão. O Mike, eu dei uma olhadinha no release dele, pesquisei a carreira dele. Você tem uma diversidade gigante de estilos que você canta. Soul, black music. Ah, sim. Muito. Eu estou há muito tempo nisso. Precisa fazer disco todo ano. E precisa variar muito. Então, faz black music, R&B, hip hop, old school, classics. Tem todo o estilo da black music que a gente tem que fazer para continuar. Que maravilha. Bom, chegou no Brasil, está sendo produzido pela Rosângela. Ah, sim, meu manager, Rosângela Pereira. Isso. Ótimo, ela está ali no canto. A Rosângela, ela é de uma grande emissora nossa brasileira nacional. Então, nós não vamos nos arriscar e expor, nem mostrar, porque ela trabalha dentro da emissora. E ela está em outra função aqui. Ela está na produção do Mike. Isso. Mas fica aí um abraço para a querida Rosângela. Muito bem-vindo ao seu trabalho no Brasil todo. Trazendo esses artistas de fora, para que nós tenhamos e conhecêssemos. Parabéns. Você é merecedora do trabalho que você faz. Que é muito bom. Então, Mike, ao invés de contar, vamos cantar. Ah, sim. Come on. Come on here, please. Eu vou fazer um música disco novo. Só um instante. Eu preciso fazer isso. Não tem ponto. Não tem ponto. Ah, ok. Ok, 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 ok. Ok, ele trouxe. Ele está colocando aqueles brincos. Eu pensei que ele queria um ponto para cantar. Não, é tão forte no meu ear. Estou vendo pela somente. Muito bom, muito bom. Essa música. Nome da música. Ok, manda a bala, Mike. Ok. Ok, ladies e gentlemen. Thank you very much. Brazil. It's the first time here and, um... Sorteia. Sorteia aqui. Ok. Todo mundo. Todo mundo. Everybody dance with me, please. Come on. Yeah. Oh, yeah. Put that. Put that. Put that. Come on. This is the reason I was fun. Everybody dance now. Because we're going to party. Tonight we make a party here, right? Yes, sir. Yeah, everybody dance. Come on. Come on, everybody. Come on. Here we go, we're doing it. Yeah. This is the party. Let's begin. Come on. She's the party. She's the party. How's. She's mine and my gang. Get ready. Don't get out. Oh, she's the party. How's. I lay the steps. The balls are back. How's in the woods are back. How's she's the party. How's. Yeah, ladies. Everybody knows. This is where we go. She knows she's out of the scene. The woman needs. To get a man. Huh. How would you do, somebody? Come on. 26. 24. 26. How would you be here? She's a brick. House. Everybody here. She reminds me of my gang. To get in on day now. Oh, she's a brick. House. She lays the steps. Calls the pack. House with the moves are back. Oh, she's a brick. House. We'll go together. Everybody knows. Good for the dirty goals. Boom. Yeah. Tonight. There's a mental party here, right? Oh, yeah. Come on. This is a brick. Your heart. Come on. House. Oh, ho. House. Wow. Come on. In the Caribbean, man. Huh. Let me sing it. Come on. Wow. Come on. Sing it. Let's go. Don't trust me. Let's go. Get. 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 Wow. Yeah. Maravilha Muito obrigado Brasil Obrigado Muito obrigado Obrigado É uma bagunça aqui É mas Muito bom A gente volta daqui a pouco Só falar um negócio aqui Eu acho muito bonito Porque nós brasileiros conhecemos Ligas brasileiras Nós vamos encerrar o programa Com o Mike e depois entre os comerciais Que os comerciais vão ficar após Hoje vão ficar após o programa Mike, como é que a gente faz para ser feliz? Eu não sei Mostre, mostre Vamos lá com o Mike Gente, por favor, venham cá todos Vem, DJ Oh, yeah Everybody now I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say 1, 2, 3, I'm looking for People like to dance, to shake it on the floor Come on everybody, let's party begin Don't worry, don't problematize, so he's here Follow me, I'm the show, the way of shit That's some of the jay question to play My fellas wanna rock, my fellas wanna beat Dancing, shake it, move your feet All the strings are waiting for you Come on, dancing, here's my crew Ladies, pretty ladies Shake it, shake it, baby, baby Okay, see you, see you Brazil Thank you very much